Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo pro canal. E de hoje, gente, é um pouquinho diferente. Eu vim no canal da Shirley Soares e eu achei super legal. E vim aqui gravar pra vocês também. Hoje, gente, eu vim aqui trazer pra vocês uma proposta de look pra vários tipos de ocasiões. E aí, conforme eu for pegando e escolhendo, eu vou mostrando pra vocês qual seria a ocasião que eu usaria aquele look, tá bom? E aí fica aí de dica pra vocês. Eu sei que agora, né, estamos na pandemia, então várias ocasiões tiveram que ser adiadas, mas quando elas voltarem, se Deus quiser, logo vai voltar. Aí a gente já fica aí como dica pra usar depois, né? O vídeo dela, gente, ela tinha vídeo de sugestões no Instagram, pras pessoas mandarem no Instagram sugestões de ocasiões pra ela escolher os looks. Porém, gente, como eu decidi em cima da hora fazer esse vídeo, não daria tempo. Por isso, eu vou pegar, assim, as mesmas ocasiões que ela lá, ou ocasiões parecidas, né? Não as mesmas, mas parecidas. E vou trazer aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com os outros amigos e vamos lá. Bom, gente, então cá estamos de frente com o guarda-roupa. Se vocês ouvirem, às vezes, alguns barulhos, é a palma da Chanel, que nesse piso aqui, gente, faz muito barulho a palma dela. Não sei se vocês ignoram. Bom, gente, a primeira ocasião seria uma entrevista de emprego. Então, vou abrir aqui meu guarda-roupa e ver o que eu escolheria caso tivesse uma entrevista de emprego, tá bom? E aí? Vamos lá, vocês vão acompanhando. Gente, deixem aí nos comentários se vocês também são acostumados a largar os cílios, assim, ó. Em qualquer lugar pela casa, pode não perder, tá bom? No meu guarda-roupa tem vários cílios. A minha parte, né? No lado do Gisele, eu não aguento, mas no meu lado, gente, ó, eu colo os cílios assim, pra não perder, tá bom? É isso aí. Então, gente, o que eu escolhi foi uma calça preta social e uma camisa, gente. Por quê? Camisa, em casa de entrevista, né? A gente escolheu uma camisa que ela disse que é entrevista de emprego. A casa de entrevista é uma camisa social, exatamente. Vou colocar aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, então, este foi o look escolhido para entrevista de emprego. No caso, né, eu escolhi... Meu Deus, a cachorra tá tentando no meu pé pra fazer carinho nela, gente. Olha isso, mas se eu aguento. Ai, meu Deus, peraí, gente, só um minuto, viu? Gente, então, este aqui, ó, seria o look escolhido por mim para uma entrevista de emprego. É, eu não sei, gente, se essas blusinhas a gente chama de camisa, porque elas não têm botão na frente, tá vendo? Mas o tecido dela, gente, é de uma camisa. Ela é bem socialzinha, assim. Então, eu escolheria ela. Tem alguém gritando aqui na rua, gente. Então, se vocês ouvirem, vocês ignoram, tá? Gente, de calça, eu escolhi essa calça social preta. Ela tem um tecido bem social e ela tem essa fivela aqui na frente. Por isso que eu pus a blusa pra dentro pra ficar a amostra, a fivelinha da calça. E nos pés, eu escolhi esse escarpão. O meu é preto, normal. E ele tem o salto baixinho, ó. Então, eu escolheria este look para uma entrevista de emprego. Agora, vamos para a próxima ocasião. Bom, gente, a próxima ocasião seria um almoço de domingo. Eu vou escolher aqui o que eu usaria e já mostro pra vocês, tá bom? Só um e outro. Bom, gente, o meu look de domingo, no caso, está meio amassado. Sim, está meio amassado. Mas, né, gente, eu sei que vocês não vão ligar pra isso. Não sei vocês, mas eu, gente, quando falam assim, almoço de domingo, já vem na minha cabeça, assim, aquele ambiente familiar, uma roupa confortável, um dia agradável de sol. É isso que vem na minha cabeça, inclusive saudades. Então, gente, eu escolhi esse macaquinho aqui. Eu acho ele lindo, gente, tanto a cor quanto o modelo, ó. Ele é super confortável, ele é um verdinho, bem clarinho. Aqui na cintura ele tem esse bordado, ó, que eu acho lindo. Eu acho que dá todo charme pro macaquinho. E eu escolheria ele, gente, ó. Bem fresquinho. Amo. E nos pés, eu escolheria essa rasteirinha. Ela é dourada, assim, ó, com uns bordadinhos de pérola. Eu amo, gente, essa rasteirinha. Ah, agora melhorou a imagem, graças a Deus. Enfim, seria ela que eu usaria, no caso. Deixa eu mostrar assim, ó, que fica melhor, tá vendo? E é isso, gente. Este seria o meu look para o almoço de domingo. Agora vamos para os próximos... Próximos... Eita, esqueci de falar. Próximas ocasiões, é isso aí. Próxima ocasião seria um passeio no shopping, gente. Então, vamos lá, que eu amo passear no shopping, inclusive. Saudade de novo, gente. Meu Deus, como que eu ia ser em medo. Enfim, né, não vamos entrar nesse assunto. Vou escolher aqui o meu look. Bom, gente, passei lá na frente dela, senão eu não ia conseguir gravar. Mas este seria o meu look escolhido para um passeio no shopping, gente. Eu amo, amo muito essas saias pliçadas, tá vendo? E, gente, tenho gostado muito de usar com tênis. Então, eu usaria ela com tênis e essa jaquetinha desamarrada, gente. Ou então, também pode desamarrar e colocar dentro da saia, que fica legal também. Toda inteira dentro da saia. Porque se você deixar a paiva de trás para fora, talvez não fique tão legal por ela ser rodada embaixo. Mas, gente, eu gosto muito desse look. Inclusive, tem foto com este look no shopping. Só mudava o tênis. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem. E eu amo, gente. Para mim, é super confortável. Fica meio que estiloso. Não sei se fica no estilo de vocês. Mas eu gosto muito de usar roupas assim. E é este meu look que eu iria para o shopping, gente. Olha essa janela, gente. Ela fica grudada comigo 24 horas, gente. 24 horas. Gente, eu estou lavando e bordando. E estou muito acordada. Estou usando um pouco. Então, agora que eu estou vendo que nos vídeos está saindo a maioria das roupas amassadas. Mas, né? Sei que vocês vão ignorar. E o próximo look, gente, seria para um culto de domingo. Então, vamos ver o que eu usaria para ir para a igreja no domingo à noite. Vamos lá. Bom, gente. A sugestão de look para ir para a igreja no domingo, então, seria esse vestido. Que, inclusive, eu amo, gente. Eu amo. Acho que ele deixa a gente super acenturadinha assim, ó. E ele é super bonitinho. Eu gosto muito do caimento dele, ó. Ai, peraí, gente. Que eu mostro o ver. Ai, pronto. Acertei. Tá vendo? E nos pés eu coloquei essa sandália aqui, ó. De salto grosso, que eu acho que fica super legal. Ela tem na frente, ó. Ela é azul. Tá vendo? Só que o vestido, ele tem umas estampas meio azul. Então, ó. Eu já usei esse vestido com sandália rosa, com sandália nude, sandália preta. E essa sandália azul, eu também acho que combina. Então, é um tipo que eu usaria. Claro que, assim, a que mais dá certo, a que mais chama atenção, seria uma preta por conta do cinto. Só que, gente, se você... Eu tenho a sandália dessa cor, eu vou colocar pra vocês verem. Também dá super certo. Olha, gente. A sandália é essa daqui, ó. Ela é anabela. E ela é da cor das florzinhas aqui, ó. Então, gente, na minha opinião, é algo que eu usaria, que pra mim combina, tá bom? Não sei a opinião de vocês. Talvez vocês olhem e falem, nossa, que brega. Mas pra mim, gente, é algo que combina e que eu usaria. Lembrando que eu não sou nenhuma estilista, nenhuma, assim, eu não tenho nada na moda. Mas, gente, eu tô mostrando pra vocês os meus gostos e o que eu usaria, tá bom? Então, agora vamos para o próximo evento ou ocasião. O celular ficou até alto agora pro tamanho do salto que eu tô no pé. Mas, enfim, gente, o próximo evento seria um casamento de dia na praia. Então, vamos ver o que que eu usaria, gente. Eu nunca fui em um casamento de dia na praia, mas, nossa, que sonho. Deve ser tão lindo, né? Enfim, vamos ver o que que eu usaria. Bom, gente, mais uma vez, minha companheira está aqui comigo. Inclusive, dei todos os meus pés. Mas, gente, se eu tivesse um casamento na praia, com certeza, essa seria uma das opções que eu usaria. Olha, esse vestido eu usei no meu casamento do Civil, gente, eu amo ele. Olha, ele é leve, ele é super fresquinho, então, pra mim, daria super certo. Ele tem essa fivela aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma transparência na saia. Eu acho lindo, gente. Lindo mesmo. Então, com certeza, eu usaria. E um detalhe, gente, é que eu coloquei essa sandália aqui, ó. Que ela é Anabella. Ela é beige, então combina. E ela é Anabella, gente, porque onde tem terra, onde tem areia, se a gente for com um salto fino, ele vai afundar. Então, gente, é uma situação muito chata. Olha a cara da Chanel. Oh, meu Deus, eu não aguento. Enfim, gente, então, ele iria afundar e fica chato, fica desconfortável. Então, ó, essa sandália, ela é super confortável, porque na frente ela tem uma plataforma, então não alcança o pé. Com certeza eu iria com ela, mas quem não gosta de salto também pode optar por uma rasteirinha. Essas rasteirinhas bordadinhas, sabe, bonitinhas, também fica bem legal, ainda mais por ser na praia. E é isso, gente. Nunca fui no casamento da praia. Mas, se eu fosse, talvez eu iria sim. E é isso. Agora vamos para o próximo evento. Será o último. Bom, gente, o próximo e último evento seria uma festa de gala. Uma festa à noite de gala. Então, vamos ver o que eu usaria, gente. Eu não sei se tem uma roupa chique pra gala, né, porque quando fala assim, festa de gala, já me remete, gente, é uma coisa muito chique. Então, eu vou ver o que eu tenho lá e já venho aqui mostrar pra vocês. Bom, gente, então, essa seria a minha opção pra uma festa de gala, um evento de gala. Eu nunca usei esse vestido, gente. Tem aqui guardada no guarda-roupa, ele tá até com a etiqueta aqui pendurada. Eu ainda não tive uma oportunidade pra usar ele, mas eu acho ele lindo, gente. Olha, ele é todo bordado aqui em cima. Ele é fresquinho, ó, por ser de alcinha. E ele é esse modelo sereia, tá vendo? Ele é justo aqui. O tamanho é midi. E atrás, ó, ele é um pouco mais longo que na frente, o babadinho dele, tá vendo? E, gente, eu achei ele lindo. Agora, nos pés, eu coloquei essa sandália, mas eu achei que não combinou. O que eu queria era uma sandália assim, ó, de salto fino, leve, só que preta. Eu queria mesmo usar com esse vestido aquelas que tem uma tira só na frente, sabe? Aquelas sandálias pretas que tem uma tira só. E pra mim ia ficar top. Mas eu não tenho essa sandália, eu tô doida por uma. Quem sabe quando acabar a quarentena, eu adquiro a minha. Mas, gente, era ela que eu usaria com esse vestido, caso eu tivesse. Como eu não tenho e eu queria alguma coisa assim, ó, mais leve, eu coloquei essa sandália aqui. Eu tenho algumas sandálias pretas, gente, só que elas têm um salto grosso e elas não são delicadas. E eu acho que pra esse vestido, como ele é longo, longo assim, em aspas, teria que ser uma coisa delicada. Eu não sei, gente. Então, essa é a minha opinião. Este é o look que eu usaria, então, pra uma festa de gala. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí qual vocês mais gostaram, qual vocês não usariam, o que vocês mudariam em algum look que eu mostrei aqui. E é isso, gente. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!